Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo pra falar aqui de um jogaço da Ubisoft que está grátis. Seguinte galera, um jogo muito top, eu particularmente gosto bastante. Se vocês aí de repente não curtem tanto, talvez porque nunca jogaram, né, naquela coisa que às vezes tem coisa que você não gosta, mas você nunca experimentou, né. Então nesse caso específico eu recomendo aí pra que vocês experimentem, porque mano, é um gamezinho muito da hora. De que jogo você tá falando, barbudo? Para de enrolar. Se lê galera, é o Super For Honor, aquele jogo de batalha medieval que mistura, claro, a galera lá da era medieval, mistura vikings, mistura também samurais. Jogo brutal, mano, brutal mesmo, recomendadíssimo. E uma parada que eu gosto muito desse jogo é que ele não é um jogo tão arcade, né cara. Ele tem uma pegadinha ali de simulação, porque vamos dizer que cada personagem tem golpes próprios ali, você precisa aprender a atacar de maneiras diferentes também. Tem como se defender. Tem uma certa curva de aprendizado, claro que a primeira vez que você joga o game tem todo um tutorial explicando isso. Você vai fazendo passo a passo, até que quando você completa o tutorial você já tem uma base bem legal pra ir se degladear no multiplayer com os outros jogadores. Gamezinho muito da hora. Sempre que tem oportunidade aqui de jogar de maneira gratuita, eu acabo jogando ele. Eu gostaria muito de coração que a Ubisoft acabasse deixando esse game grátis pra sempre, pra todo mundo. Porque, mano, com certeza ia aumentar demais a base de players jogando ali no dia a dia. E também, claro, a Ubisoft ia ganhar também bastante dinheiro com esse esquema de golpes em jogos grátis, né, claro. Com skins, com, sei lá, emotions, enfim. Essas, esses itens cosméticos que a gente tem na maioria dos jogos grátis e realmente arrecada bastante dinheiro. Então você que nunca jogou For Honor, mano, oportunidade bem da hora. Vai lembrar que o pré-download da versão de avaliação, por exemplo, de vocês, do Playstation 4, já está disponível pra fazer o download nessa versão de avaliação. Mas também está disponível o pré-download pra galera do Xbox One, Xbox Series X, Series S e também a galera do PC, através aí do Ubisoft Connect. Mano, muito da hora. Com certeza vou dar uma jogadinha nesse final de semana. Lembrando que o período dele aqui, deixa eu até confirmar certinho. Vai aqui, ó, do dia 27, ó, 27 de janeiro a partir das 2 horas da tarde até o dia 31 de janeiro, 4 horas da tarde também, horário local. Ou seja, independente de onde você estiver, esse aí são os horários. 2 horas da tarde do dia 27 até dia 31 de janeiro, às 4 horas da tarde, realmente bem da hora. Então tá aqui essa dica pra vocês, rapidinho, passando pra falar desse super Ubisoft, desse super For Honor, batalha de cavaleiro medieval, viking, samurai. Mano, realmente guerreiros aí brutais, brutais. Gosto bastante do jogo e recomendo sempre que possível. E claro, galera, vocês principalmente do Play 4 e Play 5, recomendo que vocês peguem essa versão de avaliação. Vocês sabem como é que é a Playstation Plus, né, galera? Sempre rola de vez em quando uns bugs nessas versões de avaliação. Ou seja, o game acaba se tornando, sei lá, totalmente completo, né, por assim dizer. Acaba virando um game completo. Ou aquele relógio ali que fala que você poderia jogar até o dia 31, por exemplo, às 4 horas. Ele cracha o próprio relógio ali da Playstation Store. E você fica jogando esse jogo aí por tempo indeterminado, sei lá, um mês, dois meses, três meses. Tem gente que fica jogando assim quase que pra sempre, praticamente. Porque não veta, né, a versão de avaliação. O negócio é um maluco que rola na Playstation Store. Então pra vocês aí, recomendo que vocês façam isso. Mesmo que você não vá jogar agora, mano, pega a versão de avaliação. Vai que, vai que, né, vai que. Beleza, galera? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui. Fui.